Olá, esse é o segundo vídeo sobre os conceitos básicos de design do Shape 3D X e veremos como modificar o design. É importante lembrar que no Shape 3D você nunca começa do zero, sempre começamos com um modelo existente, então vamos modificá-lo e redimensioná-lo e salvá-lo com outro nome. Por exemplo, aqui posso partir de um dos arquivos que tenho no meu computador, a partir do seletor de arquivos, por exemplo, este modelo. Então, se eu quiser redimensioná-lo, vou até o menu Board Properties ou clico com o botão direto em Propriedades. Há também o botão Redimensionar na janela Escala Mestre ou o botão Propriedades na barra de ferramentas. Nessa janela Propriedades é possível alterar as dimensões do quadro. Você pode escolher unidades de centímetros, milímetros, polegada ou polegada fracionária. Escolha a precisão da exibição. Ela pode ser até 0,001 ou mais ou menos. Insira o comprimento desejado aqui. Você pode escolher a largura, a espessura e depois o rocker traseiro ou dianteiro. Quando você redimensionar um quadro, há várias opções. Use o modo de proporções com constantes, Constant Proportions, o que significa que assim que eu alterar o comprimento, todos os outros dados serão modificados proporcionalmente. Ou podemos escolher o modo de proporções laterais constantes, Constant Side Proportions, nesse momento quando eu mudo o comprimento. A espessura e o rocker são modificados proporcionalmente, mas não a largura. Finalmente, há o modo proporções constantes do rocker, Constant Rocker Proportions. Nesse momento quando eu mudo o comprimento, o rocker traseiro e dianteiro são modificados proporcionalmente, mas não a espessura. Nesse modo existem três opções. Sobre a modificação da profundidade do côncavo ou V, ou escolhemos nenhum, None. Nesse momento o software tenta redimensionar a placa sem alterar a profundidade do V ou do côncavo. Ou você pode escolher rocker. Nesse ponto ele é modificado em proporção ao rocker e, portanto, aqui para se alugar. Ou escolha thickness e espessura. Nesse ponto ele é modificado em proporção à espessura. Aqui podemos até definir coeficientes de proporcionalidade para redimensionamento, de modo que, por exemplo, quando eu altero o comprimento, o rocker é modificado proporcionalmente, mas não com um fator de 1, como por exemplo o fator de 0,8, se quisermos que ela varie menos rapidamente. E pressiono OK e aí começo do meu novo modelo com as dimensões desejadas e depois posso modificá-lo e salvá-lo com outro nome. Portanto, outra maneira de iniciar um novo design, que é usar o botão Criar Novo Produto. Aqui, o que lhe permite escolher diretamente a categoria e o tipo de design. Por exemplo, surfboard, shortboard ou surfboard, longboard, por exemplo. Nesse momento ele usará um arquivo padrão, portanto há uma série de arquivos padrão que já são fornecidos no instalador do Shape 3D, mas você pode colocar seus próprios arquivos de shortboard, longboard, standup, etc. que será salvo aqui e que será seu arquivo inicial. E assim, da mesma forma que abrirmos o arquivo antigo, que foi redimensionado e renomeado, etc. Aqui é a partir desse arquivo padrão. Renomeie-o, redimensione-o, exatamente da mesma forma. Pressione OK e nesse momento podemos começar nosso novo design. Quando o salvamos, ele nos forçará a salvá-lo com um novo nome. Portanto, para modificar esse design, ele poderia, por exemplo, querer alterar o contorno do quadro e assim, para modificar essa curva, portanto, use as setas do teclado para cima, baixo, esquerda, direita. De todo modo, perceba que quanto mais aumentamos o zoom, menores são os movimentos do teclado. Você pode pressionar na tecla Shift mais as setas para dar passos duas vezes menores, Ctrl para fazer etapas quatro vezes menores, e Ctrl mais Shift para tornar os passos dez vezes menores. A outra maneira de mover pontos com o mouse é que, em vez de definir a etapa da chave é igual a alto, você pode fornecer diretamente o valor que deseja, por exemplo, 0,01 polegada, e naquela hora, cada movimento com as setas fará exatamente 0,01 polegada, ou excluir. Não há como ele retornar ao modo automático. Isso serve para mover um ponto, mas, por exemplo, se quiser excluir um, nesse momento, basta selecioná-lo e usar meus componentes, pontos de controle, apagar o ponto selecionado, ou seja, mais rapidamente, clique com o botão direito, ponto de controle, excluir ponto selecionado. Então, de fato, há até outro atalho, que é pressione Shift e clique com o botão direito do mouse. Nesse ponto, você vai direto para o menu pontos de controle, e aqui, selecione Delete Point, ponto excluído. Outra última forma, você seleciona o ponto, clica no botão excluir teclado, e ele excluirá o ponto. Em seguida, se você quiser inserir novos pontos, da mesma forma, é possível ir para o menu componentes, usar o menu de contexto, clicar com o botão direito do mouse, Add New Point, adicionar novo ponto, ou clique duas vezes, e nesse ponto, ele solicitará que você confirme a posição para X quando o novo ponto for criado, você clica em OK, e o novo ponto é adicionado à curva. Portanto, a curva permanece inalterada, e você pode modificá-la a partir daí. Aqui, na pequena janela direita, temos as propriedades do ponto. Portanto, essa é a sua posição, a posição dos pontos tangentes. Ele pode ser modificado diretamente aqui. Clique em Enter para confirmar as alterações. E há também as propriedades das tangentes. Como você pode ver, por padrão, quando você insere um novo ponto, a tangente é contínua, mas você pode colocar uma tangente angular, ou, como essa, por exemplo, uma tangente vertical horizontal, essa é uma tangente com um ângulo restrito. Em outras palavras, quando movemos a tangente, o ângulo permanecerá o mesmo. Ele é reproduzido continuamente para mudar o ângulo. E esse é um ponto passivo. Não é realmente útil para o esboço ou para os perfis, mas será útil para casais. Você se lembra disso em relação aos casais. Devemos sempre ter o mesmo número de pontos de controle, portanto, temos aqui cinco. Devemos ter cinco em todos os casais, de trás para frente, mas, às vezes, em certos casais, você não precisa de tantos pontos. Por exemplo, aqui, se quisermos ter uma curva na parte superior, perfeitamente irregular, sem ter que se preocupar com esse ponto, ela pode ser definida como passiva nesse ponto. As tangentes desaparecem. Nesse ponto ainda existe, mas ele não tem mais uma tangente. E você pode ver que, ao mover os pontos de controle antes e depois, ele move o ponto. Esse ponto, agora, pode simplesmente ser movido ao longo da curva, portanto, isso modificará a interpolação em um ponto, mas sem modificar a forma nesse momento, portanto. Essas fatias, as cinco fatias aqui, por exemplo, então, uma volta inteira aqui e até um pouco mais à frente, temos a lista ao lado, temos a posição delas, podemos movê-las ou clicar nas setas aqui. Para obter as propriedades da fatia, podemos modificar a posição diretamente aqui. Na visualização acima, você pode selecionar a fatia e movê-la com o mouse ou com as teclas da seta do teclado e também podem ser excluídas, por exemplo, fazendo propriedades, excluir, ou sempre, menu contextual, clique com o botão direito, fatia, excluar, fatia selecionada, ou sempre, tecla delete do teclado. Ok, podemos inserir um novo, mas sempre o botão nova fatia, na janela, na escala principal. Mas, caso contrário, é possível clicar com o botão direito, a fatia, adicionar nova fatia, e quando os pontos de controle, você pode especificar a posição exata e a fatia é adicionada. Quando uma nova fatia é adicionada, ela não altera a forma, o formato da nova fatia é exatamente igual à forma que foi calculada antes, por interpolação, no mesmo ponto, você pode ver o formato das fatias em cada ponto do quadro, clicando com o botão esquerdo do mouse no contorno e movendo com o mouse. Em seguida, no painel abaixo, temos as fatias de cada posição, e depois de inserir uma nova fatia, você pode modificá-la como curvas. Observe que nas fatias, há pontos que têm propriedades específicas, além da tangente. Estes são, por exemplo, o ponto verde, que é o ponto mais largo, definido como ápice. Portanto, definir como ápice será muito útil no modo CNC para fixar o divisor superior e inferior e manter os recortes bem limpos. E temos esse ponto aqui, azul, que é definido como trilho. Portanto, o ponto trilho será útil no modo CNC para manter trilhos limpos, e também será útil quando formos adicionar camadas 3D depois, se quisermos ter camadas 3D como canais saindo da placa e querermos usar a extrapolação de baixo para cima, indo além desse ponto do trilho. Podemos definir um ponto do trilho na parte inferior e um ponto de trilho também na parte superior. Observe também quando você abrir as propriedades da fatia, há uma caixa deck e bottom, ou seja, por padrão, uma fatia definirá o formato da parte superior e da parte inferior, mas você pode também escolher se você quiser inserir uma nova fatia em uma determinada posição para alterar a forma da parte inferior, por exemplo, mas não queremos que mude a forma da parte superior. A caixa deck é então desmarcada, essa fatia está ativa apenas na parte inferior, então vemos a curva superior está acinzentada, mas não a curva inferior. Então posso modificar aqui abaixo e caixar um côncavo duplo, por exemplo, e esse corte modificará a parte inferior, mas não a parte superior da placa. Da mesma forma, você pode exibir as propriedades de cada curva, portanto, não apenas fatias, quando você seleciona o painel da visualização superior, por exemplo, temos a curva do ápice, você pode alterar sua cor, podemos mudar seu nome, por padrão, ele será nomeado como o ponto com o qual está associado, aqui a apex, e há também a curva rail. A curva também poderá ser exibida, ou o raio de curvatura, a curvatura direcional, que é algo herdado do software DSD. Assim, por exemplo, nessa curva, se eu exibir a curvatura, pode haver saltos na curvatura, nos pontos de controle, isso não significa que há um ângulo, significa apenas que a curvatura muda. Nem sempre é necessário buscar curvas perfeitamente contínuas, às vezes você precisa de uma pausa, e, em particular, se inserirmos um ponto angular. Para fazer asas, por exemplo, necessariamente a curvatura vai na direção oposta. Agora, se quiser verificar as medidas do quadro que estamos desenhando, temos várias ferramentas. Primeiro, a janela Master Scale, que exibe a largura, espessura, e o rocker em posições definidas, pela parte traseira e pela dianteira. Você pode exibir mais ou menos, você pode alterar as colunas aqui, você pode ver o balanço ou a largura, ou a profundidade do V e do côncavo. Nós também, para ver as medidas na parte superior, por exemplo, é possível clicar com o botão esquerdo do mouse, e naquele momento, exibe a distância até a cauda, e a distância até o nariz. E temos a largura do vértice, de fato, você também pode exibir outras curvas, por exemplo, a curva do trilho, e nesse ponto, vamos deixá-lo verde, para que você possa ver a diferença. Portanto, quando você clicar em o botão esquerdo, temos a largura da curva do ápice, e a largura da curva do trilho, em qualquer posição. Portanto, se você quiser ter essas medidas permanentemente, que você pode usar no menu Exibir, ou clique com o botão direito do mouse, menu de contexto, Exibir, e marque a opção Rastreamento Permanente. Nessa hora, sem precisar, clicar a um rastreamento permanente, que lhe dá o valor das curvas a qualquer momento. Também funciona na vista lateral, onde temos a altura da curva de fundo, a altura da curva superior, e a espessura. E nas fatias, o mesmo da profundidade do côncavo, ou V, e a espessura da fatia. Se você quiser ter essas medidas enquanto está desenhando uma curva, então você pode inserir barras de medição permanentes, então clique com o botão direito, barras de medição, adicionar barra de medição, e, por exemplo, eu posso inserir uma barra de medição a 30 polegadas do nariz, que ficará lá permanentemente, e assim poderia obter a largura do vértice enquanto eu desenho essa curva, e a modifico até obter exatamente o valor que eu quero. A outra ferramenta que permite fazer medições nas curvas que você está modificando, esse é o Rail Master, que podemos exibir para o contorno, e que fornece medições em determinadas distâncias, da parte frontal e traseira, e acima de tudo, a porcentagem de modificações do projeto original. E isso pode ser visto na visualização superior, na visualização de fatias, e o mesmo na vista lateral. Portanto, há modificações da curva de fundo e a mudança na espessura. Ainda temos um pouco mais de informações sobre o quadro exibindo no menu Exibir, o que é conhecido aqui como número de identificação. Isso possibilitará a exibição diretamente nos painéis de design, por exemplo, aqui a área projetada, a largura média. Essa largura média se estiver projetando em draw folio, por exemplo. Isso lhe dará a string média. Também temos o que é conhecido como comprimento efetivo, que é de fato a distância entre o ponto traseiro e o frontal, em que a largura é a metade da largura máxima. Isso possibilita ter um comprimento que não depende do formato da parte frontal da sua prancha e é o resultado de um valor que pode ser interessante para comparar duas placas com uma extremidade dianteira ligeiramente diferente, mas o restante do formato é idêntico. Na visualização de fatias, ele também exibe nesse momento a área de superfície de cada par, sucção do torque e também o V côncavo ou médio dianteiro ou traseiro, o coeficiente prismático médio das fatias frontal e traseira e na vista lateral ele também mostrará a você a curvatura média da parte traseira e a curvatura média dianteira no nível do stringer bot e também a curvatura efetiva, portanto, a média da curvatura do stringer bot sobre o comprimento efetivo. Todos esses dados são dados interessantes para identificar uma forma e acima de tudo comparar duas formas. Agora, antes de salvar esse novo design, podemos adicionar uma descrição em comentários. Então, comentários aqui, uma descrição da construção, também podemos definir a densidade do núcleo para calcular o peso, mesmo um módulo de elasticidade para calcular a flexibilidade. você pode definir lá o perfil da pessoa que vai usar a prancha, o piloto, seu nome, etc., tudo nas propriedades ao tipo de ondas que vai surfar. Finalmente, podemos proteger o arquivo para que não possa ser modificado ou mesmo aberto por pessoas que não sejam você. Essa proteção pode ser obtida usando o nome do usuário, licença ou uma senha que você mesmo definiu. Pronto, acabou por hoje. Em breve, faremos um terceiro vídeo sobre conceitos básicos de design para ir ainda mais longe. Adeus.